Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Estamos em sexta-feira, o fim de semana quase a chegar Não tarda nada, o mês de agosto vai embora Isto é impressionante, o mês passou a correr, não é? É verdade, mas as nossas férias já estão quase a acabar Vamos abrir e fechar de olhos Margarida, hoje temos mais uma história, não é? É verdade, tenho uma história da nossa querida Elizabeth Oliveira Janeiro Que nos escreve tantas, eu acho que para todos os desafios Acho que ainda não falhou nenhum Ela tem 69 anos e escreve-nos de Lisboa E quando tínhamos aquela lista de palavras onde se incluía Desforra, estancos, hesitação, conhecimento Escreveu a seguinte história O fogo preso da festa na aldeia prometia A Praça Maior tinha como pano de fundo O cenário ligeiro das gentes que formigavam sem hesitação De tudo tomando conhecimento Desde as tendinhas estancas Oferecendo variagadas mercâncias Ao carrossel aberto à desforra do ano De infindas canseiras No pensamento só afolia Para muitos era o início do dia Que se pretendia folgazão Até tarde nas horas Para todos, a benção da alegria Mesmo à revelia de modas Mais uma história Mais um... É extraordinário É uma extraordinária A Elizabeth tem sempre Umas histórias que acabam por nos desafiar também E temas tão diversos, não é? É verdade Vamos tendo aqui temas tão diversos Escrita bonita, não é? Não é uma escrita monótona Porque são temas tão diversos todas as noites Margarida, marca-me o encontro então Segunda-feira Segunda-feira, exatamente Para as 17h pagavas Para a última semana do mês Pronto, tinha que dizer isso Assim gasta-me o mesmo instante Pois é Até a segunda então Até a segunda